Fala pessoal, eu sou o Marco do Intoxi Anime e esse é mais um Impressões Semanais, aonde eu vou falar de Cabaneri Episódio 9. Esse episódio foi até melhor do que eu esperava, eu não tava com grandes expectativas pra ele depois do episódio anterior, eu achei que esse segundo arco ia desandar a coisa toda e não tá tão bom quanto eu gostaria, mas até que esse episódio foi razoável. Foi bem movimentado, mostrou as intenções do vilão, que é tocar o ro na coisa toda e começou a trabalhar os personagens, principalmente a Mumei, pra ela sair daquele... ela tá meio que acorrentada daquele cara, ela é muito dependente psicologicamente daquele vilão. Ela tem que largar isso, nesse episódio começou a trabalhar um pouco melhor nesse aspecto. Ela viu que ele não é exatamente o que ela pensava, agora tem que ver pra onde isso vai andar. Ela tem que se desgarrar dele logo, porque só tem mais três episódios, então se ela deixar só pra desobedecer ele e ajudar o Ikoma no último episódio, a coisa vai ficar meio corrida. O Ikoma, aliás, é um grande problema dessa obra. Ele não tem carisma, isso é um problema desde o começo. O primeiro episódio até trabalhou ele melhor do que todos os outros. O primeiro episódio eu achei ele um personagem ok. Depois disso, ele foi decaindo no meu gosto. E agora na segunda parte, que eu pensei que iam elevar ele como personagem, não, tão piorando ele. Ele foi dominado por um cara que é um humano normal, e ele é um cabanel, ele tem super força e tal. Então como ele se deixou ser dominado daquele jeito? Não fez sentido aquela cena. Foi até um erro de roteiro, na minha opinião. Ficou muito conveniente ele ser dominado ali pra tocar em horror na coisa toda e ele não poder fazer nada. Aquela parte eu não gostei não. Eu preferia que ele tentasse se reagir e, pelo menos, deitasse uns cinco guardas ali antes de cair no chão. A Mumei também não tá ajudando nesse arco, porque ela tá decaindo como personagem na opinião do público direto. E tem razão pra isso. Ela tá falando só besteira, tudo bem que é sobre a influência daquele cara, que ela obedece cegamente porque ela tem uma dependência psicológica dele, mas ainda assim ela levou toda aquela cidade de destruição nesse episódio e ela ficou meio pasbacada com aquilo tudo acontecendo, mas não reagiu. Ela tentou salvar uma mãe lá com a filha. Aquela cena foi legal até, foi bem forte a cena, mas ela fora o choque e não tá reagindo. Ela, naquela cena final, podia ter tentado passar pelos guardas e ajudar o Icoma, e ajudar o pessoal, mas não. Ela ficou lá meio sem saber o que fazer. Ela obedecia o cara que ela era leal ou ela ajudava os novos amigos dela? Ela ficou meio na dúvida. Eu entendo isso, não é errado em termos de narrativa. Diferente da parte do Icoma, não conseguir reagir contra um humano, que eu achei um erro de roteiro, essa parte não tá errada. É só uma opinião minha, que tão trabalhando os personagens de forma que tá ficando praticamente impossível gostar deles. Mas isso eu acho uma narrativa errada. Pelo certo, você quer que as pessoas se interessem pelos personagens. Mesmo quando eles tão sofrendo, tão fazendo alguma cagada, alguma coisa assim, você tá torcendo por eles, você ainda gosta deles. Cabanelli não tá trabalhando muito bem esse aspecto. Você já não liga muito pra maioria dos personagens. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei se alguns podem discordar. Tudo bem. A Mubei ainda tô interessada no desenvolvimento dela, mas o Icoma, tá difícil me interessar por ele. Como personagem, ele é uma figura bem fraca na obra. Ele não tem carisma nenhum, como eu já falei anteriormente, e as ações dele não ajudam a simpatizar com o personagem. O roteiro até, isso é culpa do roteiro, isso não é culpa do personagem em si. O roteiro que botou ele pra ser subjugado por um humano nesse episódio e não poder reagir sei lá porquê. Então a culpa é do roteirista, não do personagem em si. Eu quero que corrijam isso, mas só tem mais três episódios. Então eu acho que a Mubei dá até pra consertar. Ela deve começar a reagir no próximo episódio, e até o episódio final a gente deve conseguir simpatizar com ela de novo. Mas o Icoma vai ser difícil. Ele vai ter que fazer um negócio muito grandioso no final pra gente simpatizar com ele de novo. Porque tá complicado. E já que eu tô falando dos personagens, vale destacar aquele samurai. Eu não dava muito por ele no início, mas eu tô gostando cada vez mais dele. É muito mais fácil simpatizar com ele nesse episódio do que simpatizar com o Icoma, particularmente. Tomara que ele sobreviva. Ele caiu lá, mas provavelmente tá vivo. Dificilmente vai acabar a história dele assim. Até porque se ele tivesse morrido, mostrariam ele morto pelo impacto visual. Bom, o outro personagem agora que tem que falar é o grande vilão da história. Eu pensei que ele poderia ser um vilão inteligente lá, com um plano mirabolante. Mas não, ele é só um maluco. Ele quer tocar o horror, basicamente. O grande plano dele pra salvar a humanidade, ou torná-la mais justa, por assim dizer, é libertar os zumbis pra tudo que é lado. E a partir daí, só os fortes vão sobreviver aos zumbis e ele vai ter o mundo perfeito dele. Onde só tem pessoas fortes. Então quem ainda esperava um bom personagem da parte dele, deve ter se decepcionado bastante nesse episódio. Porque a única coisa que ele mostrou é que ele é completamente maluco. Bom, fora isso, eu gostei de um aspecto só dele. Que mostrou que ele é um pouquinho mais humano do que eu pensava. Ele normalmente fica com aquela cara de badass dele lá, que não liga pra nada, não tem medo de nada. Mas naquela cena que a mulher vai atacar ele, ele soa frio. Você pode prestar atenção que eles até focam nisso, saem escorrendo um suor de leve na testa dele. Essa cena eu achei interessante pra humanizar ele. Ele faz aquela cara que não tá ligando pra nada, que não tem medo de nada. Mas na verdade ele tava morrendo de medo naquela cena. Ele só não tava demonstrando na face dele. E só achei bem interessante deles focarem naquela parte. Mas foi basicamente a única cena dele que me interessou. E por último, finalmente resolveram um dos mistérios da obra. Que é aquela criatura formada por um bando de zumbis. Muita gente tinha dúvida do que era aquilo. Alguns cogitaram realmente que era um cabaneri, a evolução de um cabaneri era aquela criatura. Mas aparentemente é uma mutação forçada por aquele líquido azul que o vilão aplicou àquela mulher nesse episódio. Não dá pra ter certeza se aquela criatura que a Mumei viu no episódio 6, eu acho que foi, era uma conhecida da Mumei, podia ser até uma conhecida dela, que era uma cabaneri. Aí faria sentido até a cena, porque ela dá aquele susto na hora. O susto pode ser porque ela conhecia a mulher, ou parecia uma mulher que ela conhecia, que era uma cabaneri, que fazia parte daquele pilotão. Ou então não, o susto era mesmo porque ela viu aquela criatura com aquele brilho azul lá e se assustou. Pode ser qualquer um dos dois. De qualquer forma, aparentemente essas criaturas são feitas por esse cara, a partir daquele líquido azul. Ou então ele viu essa criatura em algum lugar e criou uma teoria pra formar uma delas que ele possa controlar. Então a gente não tem certeza absoluta ainda que aquela criatura do episódio 6 e todas as outras que existem, que são, que agregam um bando de zumbis em volta, são realmente criações desse cara. Ou ele tá tentando criar uma daquelas criaturas artificialmente através de uma cabaneri. Tem as duas teorias por enquanto, a gente vai ter que esperar mais um pouco, eu acho, pra ter certeza de qual é a correta. Bom, pelo menos começaram a explicar essa parte, eu pensei que iam deixar em aberto, mas pelo menos tô começando a explicar. Tem que explicar ainda os zumbis, só falta ser esse cara também que criou os zumbis. Ficaria bem centralizado o problema num cara só. Aí ficaria fácil resolver, tem mais três episódios só pra acabar o anime. E não deve ter uma continuação tão cedo, ou pelo menos se for um split core, vai ter uma continuação só ano que vem. Já que esse canal de TV que tá passando o Cabaneri vai ter uma programação, já tem programação pra temporada de junho e tem programação pra temporada de outono de 2016. Então esse ano não tem como sair uma segunda parte de Cabaneri, só se for o ano que vem. E eu acho mais provável que eles tentem finalizar o anime mesmo em 12 episódios. Então tem mais seis episódios, eles vão ter que acabar com o plano desse vilão. Ele quer destruir a última cidade, que aparentemente é a maior de todas. Então eles vão ter que deter ele, senão vai acabar basicamente a humanidade. E no processo vão ter que acabar com todos os zumbis e ainda vão ter que curar a Mumei. Ou então ele pode morrer numa morte trágica lá, não dá pra saber. Pode morrer o protagonista também, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas de qualquer forma, tá bem perto do final. Então tomara que eles consigam consertar a trama até o final. Não aconteceu nenhum erro grave, fora o que eu falei do protagonista ser subjulgado por um humano. Mas os personagens estão decaindo bastante. E a gente tem que custar os personagens. E faz parte da maioria das obras que você se interessa por pelo menos um dos personagens. E em Cabaneri isso tá meio falho por enquanto. Tomara que melhorem a situação dos personagens no próximo episódio. Principalmente da Mumei. Se ela se revoltar contra aquele vilão lá, já vai ser um bom começo. Vocês notam que eu não tô falando o nome Biba do cara. Porque se eu falo o nome dele eu começo a rir. Não dá certo, então eu fico falando vilão em vez disso. Bom, a situação de Cabaneri não tá ruim. Por assim dizer, eu não tô gostando tanto desse segundo ar quanto do primeiro. A sobrevivência contra os zumbis, eu tava gostando mais do que esse novo vilão aparecendo. Agora os zumbis viraram meramente uma ferramenta desse vilão. Ele basicamente controla eles, não todos os zumbis. Mas ele sempre tá no controle das situações com os zumbis. E ele tá usando eles como arma. Então perdeu aquela tensão contra os zumbis. A situação agora, a tensão é contra esse novo vilão. Eu não gostei tanto dessa mudança do enredo. Mas tô esperando pra ver no que dá. Esse episódio foi melhor do que eu esperava. Ele foi bem movimentado. E pelo menos já deu uma noção do que o vilão quer fazer. Agora tem mais três episódios pra acabar com o plano dele. E como eu já falei, tem que transformar Mumei e o Mano de novo. Pra cumprir a promessa que o protagonista fez. E tem que acabar com todos os cabanes. E essa é a parte mais complicada. A não ser que, como eu já comentei anteriormente, a criação dos cabanes esteja ligada a esse vilão. Aí faria sentido. Se você acabar com ele, vai ter algum jeito lá. Ele deve já ter alguma experiência pronta, alguma coisa assim. Pra acabar com todos os cabanes logo depois disso. Aí ficaria um negócio bem amarrado. Na parte técnica, vale destacar que estão usando muito o quadro estático. Quase todo quadro, onde tem um bando de pessoas se mexendo, eles pegam e só jogam um quadro estático e fica nisso mesmo. Eu tô achando um pouco exagerado isso. Mas pra compensar, tem algumas cenas de ação fluidas que ainda estão bacanas. Isso é uma mania desse diretor desde Attack on Titan. Como eles têm um número limitado de frames por episódio, ele aparentemente, é o que dá pra supor, que ele prefere gastar esses frames em cenas de ação fluidas. E deixar essas partes de multidão se movendo todas estáticas. Porque dá trabalho de desenhar isso, são muitas pessoas se mexendo. Então você tem que fazer ou em computação gráfica, ou então dá trabalho, bastante trabalho, pra um animador ficar animando um bando de pessoas se mexendo. Então ele aparentemente prefere deixar essas cenas de lado, bota só um quadro estático lá de um bando de pessoas, e gasta mesmo a parte de animação nas partes de ação. O que, de certa forma, eu concordo. Mas como eu falei, se você usa demais esses quadros estáticos de muitas pessoas se mexendo, começa a incomodar com o tempo. Tomara que seja um bom final. Não quero comentar o anime até agora, são, agora já são nove episódios comentados, pra chegar no final e dizer, não, o anime é ruim, não assistam. Tomara que tenha um bom final, ainda mais porque vai ser uma história fechada. E eu gosto particularmente de histórias fechadas. Se não dá pra fazer um personagem carismático, porque o Ikoma dificilmente tem salvação a partir de agora, pelo menos terminem bem como o Mei. Consertem ela, ela está uma personagem quebrada agora, tomara que ajeitem ela a partir do próximo episódio, e ela termine como uma boa personagem. E aí a gente pode ter uma boa lembrança desse anime quando acabar. E lógico, se a história for boa, se o negócio desandar todo no final, aí não vai ter muito o que elogiar. Mas eu estou torcendo pra que o anime acabe bem. E é isso, a gente fica por aqui. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, dá um like e até a próxima.